Eu prefiro esperar no Senhor Procurar os Seus conselhos pra poder me orientar Eu já tenho visto muitas quedas E o mal já não me leva se o Senhor comigo está O que o mundo oferece são mentiras Embaraços que afastam dos caminhos do Senhor Quem procura a Jesus tem proteção Muitos anjos ao redor Que te livram da pior situação Não, não mande Segundo Seus conselhos Dobre Seus joelhos Busque ao céu Jesus tem Resposta pra você Peça-se fazer Que Ele é fiel Muita gente já se sente só E levaram a pior Pois o queimar não é saber Creia, Deus te fala e é verdade Não importa a sua idade Ele fala com você O que o mundo oferece O que o mundo oferece são mentiras Em paraços que afastam dos caminhos do Senhor Em procura a Jesus tem proteção Muitos anjos ao redor Muitos anjos ao redor Que te livram da pior situação Não, não mande Não, não mande Segundo Seus conselhos Dobre Seus joelhos Busque ao céu Jesus tem Resposta pra você Peça-se fazer Que Ele é fiel Não, não mande Não, não mande Segundo Seus conselhos Segundo Seus conselhos Dobre Seus joelhos Busque ao céu Jesus tem Resposta pra você Peça-se fazer Que Ele é fiel Peça-se fazer Peça-se fazer Que Ele é fiel Peça-se fazer Que Ele é fiel Peça-se fazer Que Ele é fiel